Eu quero que você seja minha esposa, seja minha mulher e fique comigo pro resto da sua vida. Você aceita casar comigo? Galera, teoricamente hoje deve ser um dos dias mais felizes da minha vida. Ou não. Eu já tô suando já, logo no início desse vídeo, porque hoje vai ser o dia em que eu vou pedir a minha namorada em casamento. Como hoje vocês inscritos do canal fazem parte da minha família, eu decidi fazer um vídeo registrando o pedido. Até mesmo pra vocês inscritos do canal que gostam de mim, verem como é que foi esse momento único e tão especial na minha vida. Comprei aqui as alianças, né, porque pra fazer o pedido de casamento tem que ter aliança. Pra fazer esse pedido, eu comprei essas duas alianças aqui, olha só. Eu já ouvi isso do meu pai, já ouvi isso do meu avô, já ouvi isso de vários homens que passaram por esse momento que eu vou passar agora. Que o momento do pedido de casamento é simplesmente o momento que o homem mais vai ficar nervoso na vida. E isso, galera, porque eu já fiz show no teatro pra milhares de pessoas, já passei por várias situações pelas quais eu fiquei extremamente nervoso, de ansiedade. Mas realmente hoje eu acordei já ansioso por causa disso. Eu espero de verdade que ela aceite o pedido, porque tô com uma ideia de fazer um pedido super lindo e super original pra ela. Um pedido que eu acho que você que tá vendo esse vídeo nunca viu. Inclusive a gente tem que correr porque daqui a pouco escurece e a gente precisa da luz do dia pra fazer esse pedido. A minha ideia inicial era meio que fazer uma espécie de caça ao tesouro com ela, só que com pétalas, sabe? Então eu pensei em deixar em algum lugar na casa um bilhete escrito algo, mandando ela seguir o caminho de pétalas. E aí ela iria chegar em um lugar com um X de pétalas, indicando que ela deve cavar aquele local. E aí debaixo da terra eu pensei em colocar ou as alianças direto, ou um outro bilhete falando algo. Ah, você foi trollada, ah, brincadeira, então sei lá, ah, olhe pra trás. E quando ela virasse assim, ia estar eu de terno com as alianças abertas assim, pedindo ela em casamento. Caraca, meu coração tá disparado, mano, meu Deus, que ansiedade. É assim mesmo, o nervosismo vem, mas na hora você vai ver. Eu conversei com os meus pais antes de fazer esse pedido e eles falaram pra eu seguir em frente, que se era isso que o meu coração tava mandando, eu deveria escutar ele. E eu já tenho quase três anos de namoro com ela, então eu acho que a gente já tá há muito tempo junto. Chegou o momento de pedir ela em casamento. Bom, se ela não aceitar, eu não sei o que eu faço com essas alianças, né, mano? Que eu já comprei as alianças na medida do... Ai, amei. Ai, meu Deus! Vamos então agilizar as coisas, eu vou mostrar pra vocês qual é a minha ideia, a gente já vai começar a colocar ela em execução. E daqui a pouco a Aninha chega na minha casa, que a gente combina de sair hoje à noite. Só que ela não espera que ela vai ser recebida com essa surpresa. Antes de começar esse vídeo, antes de eu mostrar pra vocês qual é a minha ideia, eu queria pedir pra você que tá vendo esse vídeo, deixar muito gostei, muito like mesmo, se você gosta de mim, se você gosta do meu canal, se você gosta da Aninha, vamos tentar bater nesse vídeo, galera. Vamos tentar bater nesse vídeo e eu pensar numa meta. 500 mil likes, galera. Sério, deixem muito like já logo no início desse vídeo. Vamos lá então, né? Vamos começar a execução desse pedido. Como eu falei, eu tava pensando em enterrar a aliança, fazer meio que uma espécie de caçar o tesouro, pra ser um pedido mais original. Eu tinha pensado em enterrar a aliança aqui no jardim, mano. E eu acho que sua mãe vai te xingar bastante. Você acha que ela vai brigar comigo? Com certeza, é o jardim dela, né, mano? Mas aí a ideia de enterrar que a mãe é legal, não vai ter? É. Ai, mano, se bem que eu não sei se vale a pena enterrar, então. Eu acho que a gente consegue pensar talvez em outra coisa. Fazer uma espécie de caçar o tesouro, porém sem ter que cavar nada, sem ter que enterrar nada. Talvez a gente pode, sei lá, espalhar pistas fofas pela casa, e no final fala da trilha de pétalas. Eu queria que a trilha de pétalas acabasse com um X no chão aqui. É, essa ideia é mais legal, né? Foco no processo e não no resultado. O resultado vai vir com o processo bem feito, né? Exatamente. Bom, gente, peguei algumas coisinhas pra gente fazer esse caçar o tesouro pra esse pedido de casamento. Tô muito nervoso, não reparem. Eu já tinha comprado as pétalas pra gente fazer o caminhozinho da trilha pra levar ela até onde ela encontraria a aliança. Porém, eu acho que como a gente vai ter que elaborar um pouco mais esse nosso pedido, a gente pode deixá-las pra outra parte do pedido. Inicialmente, galera, eu pensei em fazer uma espécie de enigma com ela. Onde ela encontra um bilhete, esse bilhete vai levar ela pra outro lugar, que aí nesse outro lugar vai levar ela pra outro lugar, depois outro, depois outro, depois outro, até chegar em mim com a aliança. Vai ser tipo uma espécie de jogo. Pra isso, galera, eu peguei aqui esse papel colorido e comecei a cortar uns coraçõezinhos, justamente pra fazer uns bilhetinhos mais românticos, uma coisa mais ufa. Vou então, galera, fazer alguns coraçõezinhos com esse papel vermelho. O coraçãozinho que eu vou fazer, galera, é bem simples. Eu tô com a folha dobrada aqui, ó. Eu vou dobrar a folha e vou recortar os coraçõezinhos dessa forma aqui assim, tá vendo? Quando a gente desdobrar a folha, vai ter virado o coraçãozinho. Olha só que fofo. Eu vou fazer assim os bilhetinhos com os enigmas pra minha namorada me encontrar e aí sim eu fazer o pedido. Fiz aqui, então, ó, três bilhetinhos, que eu vou colocar aqui, então, três enigmas. Três lugares, né, pra ser mais específico de lugares pra Aninha ir. Em cada cartãozinho eu pensei em escrever charadas, tipo, vá até o lugar que você mais gosta. E aí ela vai ter que ter a sacada de ir pra esse lugar na casa, que lá vai ter teu bilhetinho e por aí vai. Acabei de escrever já os enigmas, eu quebrei um pouco a cabeça pra pensar em coisas legais e originais e eu acho que deu certo. No primeiro bilhetinho eu coloquei, vá até onde cozinhamos pela primeira vez. E aí provavelmente ela vai entender que é pra cozinha que ela tem que ir. Chegando lá ela vai encontrar o segundo papelzinho, que vai estar escrito, vá até onde costumamos ver as estrelas. Essa charada, né, é um pouco mais difícil, mas eu acho que ela vai entender. Porque teve um dia muito marcante do nosso namoro, que nós conversamos justamente sobre o nosso casamento e a gente tava na varanda da minha casa vendo as estrelas. Então eu acho que ela vai entender e ela vai pra varanda da minha casa. Chegando na varanda da minha casa, ela vai encontrar o último bilhetinho. Vá até onde assistimos nossas séries juntos. E é basicamente aqui, né, a sala de televisão. E chegando aqui, ela vai encontrar esse coraçãozão escrito Siga as pétalas preso aqui no meio da televisão. E aí a gente vai espalhar todas as pétalas pela casa até a piscina. Nesse momento, galera, eu acho que eu vou pedir pra alguém entregar um outro papelzinho pra ela também escrito Vende os olhos, vá até a piscina de olhos vendados, alguma coisa assim pra ela ter um impacto ainda maior quando ela me encontrar. Então assim, galera, eu tô um pouco tenso, um pouco não. Tô muito tenso gravando esse vídeo. Eu acho que eu já vou agora colocar a roupa que eu vou fazer o pedido. Já vou começar a fazer os preparamentos finais pro pedido sair perfeito da forma como eu quero. Eu tava aqui escolhendo a roupa pra esse momento. E eu acho que a roupa mais legal e mais impactante pra um pedido de casamento é um terno. Tem esse terno aqui no meu guarda-roupa que eu quase nunca uso. Ele eu uso só em momentos muito especiais, só em casamentos. Hoje é um dia digno pra eu vestir esse terno. O coração tá batendo mais forte, galera. Eu vou colocar o terno então. Tô preparado. Daqui a pouco a Aninha chega. Vou agora só preparar os toques finais, fazer o caminho das pétalas. Vamos ver se ela vai aceitar ou não o meu pedido de casamento. Porque o meu maior medo agora é eu estar fazendo esse trabalho todo e chegar na hora H que eu fizer o pedido e ela virar na minha cara e falar assim Não, Renaldi, eu não quero casar com você agora. Torça por mim, galera. Olha, mano, por mais que eu tenha certeza que ela vai aceitar, ia ser hilário ela negar, viu? Para com isso, meu. Eu tô tenso. Bota no meu coração. Eu tô tenso pra caramba Caraca, mano. É zoeiro, meu. Ela vai aceitar. Nossa, tomara. Bom, gente, então agora a gente já partiu para a parte prática do negócio. Já vou posicionar todos os meus amigos, todos os bilhetinhos da forma como eles têm que ser posicionados porque daqui a pouco a Aninha de fato chega. Eu quero que tudo saia da forma mais perfeita possível. O Biel, meu amigo, ele vai ser a primeira pessoa que vai encontrar a Aninha quando ela chegar. Você não vai falar absolutamente nada para ela, tá? Você vai simplesmente entregar esse papelzinho para ela, beleza? Demorou. E é bom você ficar segurando ele assim, tipo, isso, como se fosse um coração de verdade. Porque quando ela chegar, você dá para ela, fechou? Demorou. Segundo a minha teoria, a Aninha vai vir para a cozinha depois que ela encontrar o Biel. E aqui, ela vai encontrar o segundo bilhete. Quem vai entregar para ela vai ser o Brenner. E Brenner, segura no seu coração esse bilhete e não fala nada para ela, beleza? Fechou. Segundo a minha teoria, mais uma vez, depois da cozinha, ela vai vir aqui para a varanda, que é onde geralmente a gente vê o céu, vê as estrelas. Quando ela chegar aqui, talvez já tenha acabado de escurecer. E aqui, o Nicolas vai ficar segurando o último coraçãozinho sem falar nada para ela, beleza? Dessa forma, ela vai até a sala de televisão. Por fim, ela vai chegar aqui na sala onde ela vai encontrar a Larissa. Aqui, como vocês podem ver, o chão, a gente colocou vários coraçõezinhos de papel. E aí, ela vai se deparar com essa mensagem. Siga as pétalas. Porém, a Larissa ainda vai entregar esse papelzinho por fim. Siga as pétalas, porém de olhos vendados. A Larissa vai vendar a Aninha. E a Aninha vai começar a seguir a trilha das pétalas. Claro, com o auxílio da Larissa atrás, guiando ela, porque ela vai estar de fato de olhos vendados. Mas o impacto vai ser muito grande. Ela veio uma trilha de pétalas, porém não vai conseguir ver o final porque vai estar de olhos vendados. Vamos então começar a fazer o caminho das pétalas. Então, eu vou chovendo as pétalas assim para criar uma espécie de caminho para dar um impacto legal. finalizando essa trilha. A ideia é ela tirar a venda e eu estar com a aliança em minhas mãos e fazer o pedido para ela. Eu estou muito nervoso porque agora são os momentos finais. Antes de mais nada, eu vou mostrar para vocês a visão que ela vai ter de todo o nosso pedido quando ela chegar. Dá uma olhada aí. Música Alguns instantes depois, eu estou suando porque o pessoal da portaria acabou de me ligar falando que a Aninha chegou. Estou suando, não sei se é de calor por estar com esse terno ou se é de nervosismo porque eu estou muito tenso, estou com medo da resposta dela. Mas agora, galera, que a gente já preparou tudo, não tem como voltar mais atrás. Torção por mim. Vocês estão preparados? Sim! Chegou o momento, galera. Eu vou ficar lá e agora é só esperar ela chegar. E eu acho que vai dar tudo certo. Está gravando? Hã? O que foi? Vai falar nada, não? Gente do céu, eu estou com medo. Ei, Ariel! Ei! O que está acontecendo? Para mim, não vai falar nada. Nada? Nada? Até onde cozinhamos pela primeira vez. Até onde cozinhamos pela primeira vez. Cozinha? Ei! É para mim também. que você não vai falar nada. Eu vou lá até onde costumamos ver as estrelas. Ah, é a letra do Arnaldinho. É do Arnald. E cadê o Arnald? Tá. A gente vê as estrelas na varanda. Ele está na varanda? Gente, está todo mundo muito sério. Vai até onde assistimos nossas séries juntos. assistimos nossa séries juntos. É o quarto? É o quarto? A gente vê as pétalas. Gente, eu vou cair. Como assim de olhos vendados? É para eu botar isso. Ai, Larissa, eu vou cair. Ai, minha dica. Ai, gente. Integral. Integral. Ai, Larissa, eu confio muito em você. Pelo amor de Deus. Não me taca em lugar nenhum. Meu pai, meu avô, eu acho que todos os homens que já passaram por essa situação, escreveram exatamente o que eu estou sentindo agora. Eu confesso para você que eu não sei nem o que eu falo agora, mas nós já estamos juntos há mais de três anos e eu sinto de coração que quando eu não estou do seu lado, eu estou incompleto. Eu sinto que quando eu não estou com você perto de mim, a vida não é a mesma. Então, eu queria ter você comigo para o resto da minha vida, sabe? Eu acho que você é a mulher da minha vida, eu te amo muito. Eu tentei fazer uma surpresa que eu não queria fazer algo que lixiu. Eu estou até tremendo, eu estou até gaguejando porque eu realmente não sei o que falar. Mas eu queria, do fundo do meu coração, te pedir um casamento. Eu quero que você seja a minha esposa, seja a minha mulher e fique comigo para o resto da sua vida. Você aceita casar comigo? Eu quero que você seja a minha mulher e fique comigo para o resto da minha vida.